Clube de Brega Ficaria contigo pra sempre Já te sentia, mas não posso cumprir o pensamento Te amo, te quero, na tua vida Você é meu amor, minha querida Faço dia e faço noite que soube em você Até que chega o fim de semana pra gente ver Eu não sei se você é ou é rápido Eu só sei que eu estou apaixonado Desta saudade está pouco a pouco acabando comigo E eu já não aprendo mais viver Tô aprendendo gigante caminho Tá me caminhando, vem me direta nessa solidão Nem que a dor de mim não machuca sim o meu coração Nem que a dor de mim não machuca sim o meu coração Música Tá pouco a pouco acabando com o ferido E eu já não aprendo mais viver Só aprendendo gigante caminho Sai da minha E me direta nessa solidão Nem que a dor de mim não machuca sim o meu coração Nem que a dor de mim não machuca sim o meu coração Música 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 Hoje eu vou beber Música 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 Eu nunca pensei que deveria te amarrar assim Música 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 Hoje eu vou beber Música 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 Hoje recordo tão triste Tudo o que se passou A menina que bateu a fé Foi quem temos de amor Se pudesse estar a seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar, na minha vida tudo é ruim Quero apagar seus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saiba, que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Hoje recordo tão triste, tudo que se passou A menina que mais eu amei, foi quem menos me amou Se eu pudesse estar a seu lado, era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar, na minha vida tudo é ruim Quero apagar seus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saiba, que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Tânia, meu grande amor 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 Que me amava de verdade Tânia, meu grande amor 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 amor Tânia, meu grande 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 amor Fora com mais de um chapeado É verão dos reclados Fazendo sorte, a cara do dia aí, ó Usa o fogo, os homens e os animais E quando eu falo, dentro da casa da terra Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tinha o sonho dela Eu me lembro, eu me lembro E quando eu falo, dentro da casa da terra Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tinha o sonho dela Eu me lembro, eu me lembro Um abraço de lua, eu passei por lá E o sorriso dela, senti que se jogar Um abraço de chão, eu passei por lá Tive, eu tive, tive que me apaixonar Tive, eu tive, tive que me apaixonar E quando eu falo, dentro da casa da terra Tive, tive que me apaixonar Do sabor que tinha o sonho dela Eu me lembro, eu me lembro E quando eu falo, dentro da casa da terra Tive, tive que me apaixonar Tive, eu me lembro, eu me lembro Tive, eu me lembro, eu me lembro E quando eu falo, dentro da casa da terra Tive, eu me lembro, eu me lembro Tive, eu me lembro, eu me lembro Tive, eu me lembro, eu me lembro E quando eu passo a cada dela, eu me lembro, eu me lembro Por favor, quem tem o filho dela, eu me lembro, eu me lembro E quando eu passo a cada dela, eu me lembro Sofrer de amor, não é brincadeira, não é brinquedo, não viver apaixonado Eu sei que eu passo de verdade, mas você mentiu e me deixou de lado Agora sim, vou pedir no ditado, é melhor só ter ele que é mal acompanhado Não, não me procure mais, meu irmão continuou, nunca teve fim Eu sei que meu amor, mas você jogou fora, me deixou assim É bem melhorar, me parirá, me parirá Até me acabaré, vou deixar passar É bem melhorar, me parirá, me parirá Até me acabaré, vou deixar passar Música A paz do que este amor, nunca mais vou me apaixonar Mas tem pra longe minha solidão, esqueça foi pra nunca mais voltar Sofrei de amor, não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira, não me vi apaixonado Tentei que fosse o amor de pegar, mas você sentiu e me deixou de dar Agora sim, o dedo de casa é melhor sozinho que não acompanhar Não, não me procure mais, me conforte ou nunca teve fim Eu te me deu amor, mas você jogou fora, me deixou assim É bem de chorão, de varenda, até que os cabareis, o desabafá É bem de chorão, de varenda, até que os cabareis, o desabafá Música 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 Minha mulher me mandou embora, a minha mão se não me não quer mais beber A minha filha tá de barro com piso, agora só me resta pra forró e beber A minha filha tá de barro com piso, agora só me da forró e beber Hoje eu tô lá cá, eu tô à toa, a flauturada e forró e cachaça mulher boa Hoje eu tô lá cá, eu tô à toa, a flauturada e forró e cachaça mulher boa Música Minha mulher me tratou embora A minha mãe também não quer mais viver A minha filha tá de barro comigo Agora só me merece, canta forró e beber A minha filha tá de barro comigo Agora só me merece, canta forró e beber Hoje eu tô largado, eu tô à toa A flutura de farró, de cachaça, mulher boa Hoje eu tô largado, eu tô à toa A flutura de farró, de cachaça, mulher boa 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 A flutura de farró, de cachaça, mulher boa